Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre curiosidades e fatos interessantes. Hoje vamos falar sobre um questionamento bastante comum. Por que Ilha Bela não tem uma ponte ligando-a ao continente? Vamos descobrir juntos. Muitas pessoas se perguntam por que não há uma ponte conectando Ilha Bela ao continente. Essa é uma questão que envolve tanto aspectos técnicos quanto ambientais. Para entender melhor essa situação, conversamos com um especialista em engenharia. Ele nos explicou que a construção de uma ponte seria um desafio devido à largura e profundidade do canal de São Sebastião, que separa a ilha do continente. O canal de São Sebastião é uma área marítima com grande fluxo de navios e embarcações. Além disso, a presença de correntes marinhas fortes e condições meteorológicas adversas tornariam a construção de uma ponte ainda mais complexa. Conversamos também com um ambientalista, que nos falou sobre os impactos ambientais que a construção de uma ponte poderia causar ao ecossistema marinho local. Preservar a fauna e a flora é uma prioridade para a sustentabilidade de Ilha Bela. A ausência de uma ponte em Ilha Bela não é um acaso, mas uma decisão baseada em questões técnicas e ambientais. A opção encontrada foi a travessia por balsa, uma alternativa segura e eficiente de transporte. E assim concluímos nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de descobrir por que Ilha Bela não tem uma ponte. Apesar da ausência dessa estrutura, a travessia por balsa proporciona uma experiência única aos visitantes, permitindo que apreciem as belezas naturais do canal durante o trajeto. Lembrando que a preservação do ecossistema marinho e a sustentabilidade são fundamentais para manter a identidade única de Ilha Bela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais curiosidades e fatos interessantes. Até a próxima!